Nesse vídeo a gente vai comentar todos os detalhes dos dois primeiros episódios da série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. E nós somos muito fãs dos livros do Tolkien, então eu confesso pra vocês que é muito emocionante ver essa produção incrível aqui sendo feita. Bom, e se liga que esse vídeo aqui vai ter spoilers dos dois primeiros episódios da série da Amazon e que grandes episódios a gente teve pra começar essa série. Bom, vamos então começar aqui comentando o primeiro episódio que é A Sombra do Passado. E a série começa aqui na terra mágica ali de Valinor com a infância da Galadriel ali e desde pequena a gente já vê que ela era bem decidida e bem forte. Bom, pra quem tá mais acostumado com os filmes do Senhor dos Anéis, talvez estranhe ver a Galadriel com essa personalidade, com essas características que a gente vê aqui no início da série, né? Mas nos livros, principalmente no Cimarilho, nos apêndices do Senhor dos Anéis, a gente vê que a Galadriel participou da resistência contra a Morgoth. Então ela já participou ali de revoltas ali lideradas pelo Fëanor, ela realmente teve uma atuação como guerreira ali no início da história. E aquela cena ali que tem aquelas crianças tretando com ela ali, alguns meninos, ela não se mexa não, ela foi pra cima porque ela quis se impor mesmo. E a série aqui já nos mostra bastante da relação dela com o irmão dela, o Finrod, né? Que também vai ser um motivo dela perseguir tanto o Sauron mais pra frente. E que criança, ótima essa atriz, assim. Eu achei ela muito bem no papel da Galadriel pequenininha. Bom, e aí tem um momento em que o Finrod tá caminhando ali numa colina e a câmera acompanhando ele por trás. E quando a câmera levanta a gente tem aquela visão absolutamente incrível de Valinor. Uma das primeiras imagens que a gente teve liberada da série da Amazon, mas aqui vendo aquela câmera mostrando as árvores lá no fundo foi espetacular, né? E a gente tem aqui as árvores Laurelin e Telperion que davam luz ali a Valinor. E depois, logo assim, em seguida a gente já vê ali a Galadriel contando ali que o Morgoth chegou e roubou as luzes ali dessas árvores e trouxe a escuridão. Então essa parte, assim, nossa, me arrepia inteira. É, e logo depois do ataque das árvores, a gente sabe ali, a série já nos mostra isso, que uma legião de elfos vai em busca do Morgoth, vai em direção à Terra-média. E aí eles usam um recurso que é muito legal pra quem é fã de Tolkien, que eles usam um mapa pra mostrar a movimentação dos elfos rumo à Terra-média. A série já tinha me ganhado nos primeiros segundos, mas mostrando os mapas do Tolkien eu já fico, assim, enlouquecida. E aí a gente já parte pro combate ali, a gente já vê na Terra-média, né, o pau quebrando ali entre os elfos e as criaturas que eram servos do Morgoth, né. A gente tem ali orques e criaturas horrendas, incluindo o grande tenente dele, que era o Sauron. Inclusive o Finrod, que era o irmão da Galadriel, a gente vê que ele morre ali numa batalha com o Sauron. E essa é a grande motivação da Galadriel, de buscar o Sauron, ou pelo menos é a desculpa que ela dá pela sede realmente de caçar ele. É, porque a Galadriel aqui, a série nos mostra que ela sempre flertou um pouco com a escuridão. Ela sempre teve uma fascinação pelo obscuro aqui e a série mostra já ela lutando contra a escuridão, né, lutando contra as forças aqui do Morgoth e depois do Sauron. Tem uma cena dela ali pegando o elmo e colocando naquela pilha, que assim, é realmente muito bonita a cena. É, porque mesmo o Morgoth tendo sido derrotado, né, o Sauron, que era um maia aqui, o grande feiticeiro do mal nesse período, né, continua espalhando terror aqui na Terra-média. E o visual do Sauron aqui tá impecável, a gente sente o mal chegando, assim, tá impecável mesmo. E a partir daqui o episódio começa a focar basicamente ali na personagem Galadriel, né, e olha que escolha espetacular da Morpheed Clark como a Galadriel. A atriz aqui tá sensacional. Ela traz toda aquela força que a personagem precisa, assim, ela é ao mesmo tempo elfa, mas durante um período da vida dela ela é guerreira mesmo e é uma super elfa, assim. Então a gente fica muito arrepiado com a interpretação da atriz, realmente tá demais. E assim, ela traz um impacto na voz dela, ela traz uma força mesmo que me lembra muito a Cate Blanchett quando ela faz a Galadriel nos filmes. Eu consigo correlacionar tranquilamente as duas sendo realmente a mesma personagem. Bom, e aqui a série nos mostra a Galadriel, né, naquela busca pelo Sauron ali, ela numa comitiva ali com o Thrandir, indo pro norte ali, escalando o gelo e tal, em busca da fortaleza de Angban. E que sinistra e espetacular a fortaleza aí, as que a gente viu nos livros ali. O visual dela é extremamente sinistro, eu achei espetacular a série mostrar isso daqui. E o que que foi aquela luta épica com aquele troll das neves? Eu achei a coreografia da luta muito linda e o CGI também muito bem feito. Bom, e o Thrandir que tava com a Galadriel não tava muito animado ali pra aquela busca, né, e depois a gente vê também que tanto o Gil Galadriel quanto o Elrond também não tava muito nessa empolgação pra ir atrás do Sauron, que já tinha desaparecido há um bom tempo, então eles não tinham nem a certeza que ele ainda tava ali na Terra-média, né. E a gente vê que só a Galadriel realmente tá com essa obsessão de ir atrás dele. E quando a gente chega em Lindon, as cenas com o Gil Galad, o rei élfico, as cenas ali com o Elrond no encontro com a Galadriel, é tudo muito celestial, é tudo muito lindo. É, o Gil Galad ali, que é o alto rei dos elfos, né, ele realmente acaba premiando a Galadriel pra encerrar aquela busca dela pelo Sauron, enviando ela pra Valinor, concedendo a possibilidade dela ir pras terras imortais dos Valar, né, que realmente seria um grande presente, é o maior presente pros elfos aqui na Terra-média, e aí ele presenteia ela com essa ida pra Valinor. Sabe aquele presente que é incrível, que é perfeito, mas não pra aquela pessoa? Então, esse é o caso. É, a gente vê aqui que a Galadriel ficou chateada com esse presente, ela realmente preferia ficar na Terra-média, e ao mesmo tempo o Elrond achando o máximo que ela tava indo pras terras imortais. E durante essa conversa ali entre a Galadriel e o Elrond, aquele ambiente com aquelas espécies de lápides encrustadas ali nas árvores, nossa, eu realmente, assim, fico de queixo caído com o visual todo dessa série. É, e aí nesse diálogo, nesse lugar aí, a gente vê o Elrond e a Galadriel conversando, e ela pensando e falando pra ele, o que que eu vou ser sem a minha espada a partir de agora, né? E aí o Elrond responde, né, a minha amiga, né? Queridinho, bem menos, viajou, mas viajou muito ali. É, e aí quando a Galadriel vai realmente rumo a Valinor no barco ali, a gente vê um diálogo ali do Gil Galadriel e do Elrond, a gente entende que foi o Elrond que sugeriu a saída dela pra Valinor, porque o Gil Galadriel fala, não, você fez bem, né? E a Galadriel ali naquele barco rumo a Valinor foi também muito linda, eu não canso de dizer, foi tudo muito lindo, assim, mas realmente quando a gente lê nos livros, a gente imagina uma cena muito mágica, assim, daquela cena do mar se fundindo com o céu e é muito o que a série entrega aqui. Então realmente aquela parte toda dela chegando é tudo muito mágico, é muito bonito. E toda a simbologia deles se desfindo ali das armaduras e das armas, quando eles estão prestes ali a realmente entrar em Valinor. E teve uma cena muito engraçada no barco, o Thrander esticando a mão, me dá a mão, Galadriel, vamos! E ela não, recusou o presente de pra, o grande presente de pra Valinor, e resolve ficar na Terra-média e combater o mal. É muito legal aquela cena dela pulando na água, né? De repente a gente vê aquela luz da Terra imortal ali se apagando, tudo ficando escuro, e ela sem a certeza que ela realmente conseguiria voltar pra Terra-média, e conseguiria ajuda pra chegar em Terra. E enquanto tá rolando toda essa tour aí de ir pra Valinor com a Galadriel, o rei Gil-galadriel já apresenta o Celebrimbor ali pro Elrond. Então quem assistiu os nossos vídeos aqui, toda a saga aqui dos Anéis de Poder, já sabe a importância do Celebrimbor aqui pra essa série. Bom, e aí em seguida a gente tem o início do Arco dos Homens aqui na Terra-média, né? Que eu confesso que eu acho que começou um pouco tímido esse arco aqui, mostra bastante da relação da Bronwyn, né? Que é uma healer ali, ela é uma espécie de uma curandeira ali na aldeia, e do elfo Arondir, né? E mostra um pouco a relação deles, que seria uma relação proibida aqui nesse momento. Poucas relações ali entre os elfos e os homens foram realmente registrados ali nas histórias do Tolkien, muito poucas e algumas importantes, mas aqui a gente vê um casal que foi totalmente inventado aqui pra série. É o Arondir, ele é um elfo da floresta, né? Ele é responsável por controlar aquela região ali, ele fica num posto avançado meio que vigiando aquela região. E aparentemente ele tá controlando bastante, principalmente a Bronwyn. Bom, e aí nesse momento começam a aparecer alguns sinais de envenenamento de animais ali, e algumas criaturas sinistras também começam a aparecer nessa região. E aí a gente descobre que o Thew, que é o filho da Bronwyn, ele tá guardando uma espada ali com a marca do Sauron. Então a gente fica se perguntando, será que essa espada que tá causando esse envenenamento na região, ou tá trazendo essas criaturas ali pra aquela região, o que a gente consegue ver pelo menos é que essa espada tá pelo menos conseguindo ter algum efeito sobre o menino. É, e aí quando eles chegam em Horder, né, eles veem que aquela região foi totalmente devastada. E agora indo um pouco ali pros pés peludos, a gente vê que essa é a parte ali, o arco todo de alívio cômico, né? Eles são bem atrapalhados, então são engraçados, essa é a pegada desse arco. É, eles são retratados aqui de maneira mais esculhambada, mais divertida, né? Os pés peludos, os Harfuts, que seriam os ancestrais dos Hobbits, né? Eles são retratados de maneira bem parecida com os Hobbits. A gente viu que eles são bem ligados ali à natureza, e eles conseguem se camuflar muito bem. E aqui a gente vê tudo da perspectiva da personagem Nori, né? Que ela é super carismática, atriz, que é uma personagem interessante que eu acho que vai render bastante aqui na série. É, tu vê que ela é bem exploradora, brincalhona, então assim, a chance dela arrumar alguma confusão é bem grande. E a relação da Nori com a Poppy, que é a amiga ali dela, realmente lembra bastante ali a relação do Frodo com o Sam e com os outros Hobbits também. Bom, isso aqui foi mais ou menos o que rolou no primeiro episódio, né? Mas a Amazon, nesse primeiro dia, liberou os dois primeiros episódios, né? Então vamos comentar tudo o que a gente achou agora sobre o segundo episódio, que é o episódio A Deriva. Já nesse segundo episódio a gente tem uma abertura, eu achei ela muito bonita, achei bacana, mas eu não achei ela incrível, assim, mas eu achei ela muito boa. E aí o episódio começa com uma bola de fogo caindo dos céus, ali naquela área onde estão os pés peludos, e a gente fica imaginando quem é aquela criatura que aparece no local da cratera onde caiu essa bola de fogo, né? De início a gente até cogita que pode ser o Sauron, alguma coisa ligada a isso, assim, porque tem uma área de fogo, a gente não vê bem o custo daquela figura, mas conforme o episódio vai passando, a gente vai se convencendo que poderia ser, por exemplo, né, o Gandalf, né? Então, a gente ficou realmente se perguntando muito, ou seria o Sauron já modificando a imagem dele, ou o Gandalf, ou algum outro, uma outra criatura má, alguma criatura importante, assim. Mas a gente pensou mais no Gandalf até quando ele começa a mexer nos Valgalumes, ali, desenhando ali umas estrelas. É, e toda a função dele ser um gigante se comparado ali com os pés peludos, né? O próprio olhar e os trejeitos ali, que parecem bastante o Gandalf, que é mostrado no Senhor dos Anéis do Peter Jackson, né? Então seria um paralelo possível, né? Então a gente ficou um pouco com essa dúvida. Poderia ser o Gandalf, poderia ser um outro Easter e também um outro mago aqui da Ordem? O Gandalf, ele é um personagem super importante nos livros, e ele é enviado ali pelos Vala, ali pra Terra-média. Só que assim, ele, nos livros, ele só chega na Terceira Era. Aqui a série tá se passando na Segunda Era. Então ou a série modificou um pouquinho ali essa passagem de tempo, pra trazer um rosto conhecido pra galera que é fã dos filmes, ou algum outro personagem. É, poderia ser uma figura pra fazer frente ao Sauron. Porque o Gandalf, ele é um Maia, né? Que seria uma entidade não tão poderosa quanto os Valar, né? Mas seria uma entidade equivalente ao Sauron, que também é um Maia, né? Mas o Sauron, ele é um tenente do Morgoth, que esse sim é o Valar, né? Mas ele é tão poderoso, seria tão poderoso assim, talvez, quanto o Gandalf. Um pouco em nível diferente, mas seriam duas criaturas extremamente poderosas. E sinceramente, ali, a interação daquela figura grande, assim, com aquela pequenininha ali do pé peludo, a Nori, foi bem engraçado, foi bem legal, assim, de acompanhar. E aí, a gente tem uma cena espetacular, né? Que é a chegada do Elrond e do Celebrimbor, né? No reino de Eredion, ali, a câmera faz aquele sobrevoo sobre o reino ali dos ferreiros élficos, ali. Cena extremamente incrível em termos de fotografia. Espetacular. E logo a gente ia ver aquela ferramenta ilustre ali do Fëanor, que realmente foi o maior ferreiro élfico que já existiu, né? E que impacto tem aquela cena pra quem curte os escritos do Tolkien, né? Porque o grande evento da Primeira Era de Arda, que aconteceu antes, é a Forja da Silmaril, né? Então, a gente vê aquele instrumento ali, que acabou gerando ali essas três joias, que guardaram as luzes das árvores na Primeira Era. Eu achei espetacular, né? E o Celebrimbor, ele é neto do Fëanor. E assim, tirando o Fëanor, ele é o maior artífice que já existiu. Então, dá pra gente colocar na escala ali o Fëanor em primeiro, e o neto, que é o Celebrimbor, em segundo. E ele comenta sobre o poder daquelas joias que o Fëanor criou, né? Que a luz abençoada das árvores ali era tão forte que quase mudou o coração do próprio Morgoth. E teve uma cena épica ali do Celebrimbor metendo a real pro Elrond. O Celebrimbor, ele fica se perguntando, bom, eu como artífice, assim, qual foi a minha grande realização? Aí o Elrond diz, você mudou o meu coração dos elfos? Ele diz, mas eu que, a minha pretensão é atingir algo muito maior. Foi muito engraçado. Bom, e aí a gente vê que o plano do Celebrimbor, né? É fazer uma Forja extremamente gigante aqui. E ele faz um paralelo, uma Forja que fosse tão quente como a língua de um dragão e tão brilhante como a luz das estrelas. A gente vê que é um projeto extremamente ambicioso. E aí entram os arcos mais legais, que é quando o Elrond vai pra Casadun pra conseguir a ajuda do Rei Anão. É, essa parte aqui a gente só tem elogios, né? Porque a gente sabe ali nos escritos do Tolkien sobre a relação importante do Reino de Eredion com o Casadun, né? E ver aqui as minas de Casadun num tempo de riqueza, de luxo, bem diferente do que a gente tinha visto naquele período decadente mostrado nos filmes do Senhor dos Anéis, por exemplo. Eu achei, assim, visualmente impressionante. Toda a construção de Casadun por dentro foi muito melhor, assim, do que eu podia imaginar. Eu achei realmente grandioso demais. E toda a parte de roteiro, a construção, o visual, tudo tá muito incrível aqui nessa parte. E eu me diverti demais aqui com os anões. É, o príncipe Durin mostra um ranço ali contra o Elrond, né? Porque o Elrond faltou a grandes momentos da vida do Durin IV, né? Que é o casamento dele, o nascimento dos filhos e tal. Então é muito engraçada a relação dos dois nessa parte aqui. Não, o príncipe Durin IV é um dos melhores personagens, assim. Ele deu muito a vibe ali, a relação dele com o Elrond, deu muito a vibe ali do Legolas com o Gimli dos filmes do Senhor dos Anéis. Essa jogada ali entre os dois, um com o ranço do outro, foi muito divertido. E outra personagem muito boa aqui que apareceu na série é a princesa Dissa, né? Que é extremamente carismática e a gente também dá muita risada com ela. E aqui a gente vê o Elrond muito malandro, tentando conseguir manter um plano ali de primeiro fazer as pazes ali com o príncipe Durin IV, pra ele convencer o rei Durin III a realmente entrar nesse projeto aí da forja. Até porque os anões são muito competentes nessa parte, são muito trabalhadores também. Então ele precisa dar um jeito ali deles entrarem e embarcarem nessa onda de fazer a forja. Bom, e aí a série já muda de volta pro arco dos homens, né? E a gente vê aqui a Bronwyn e o Arondir indo investigar o que aconteceu em Horten ali, naquela devastação, né? Em determinado momento o Arondir continua investigando, e a Bronwyn volta pro vilarejo dela e aí ela vê que tem um orc invadindo ali a casa dela. E ela tem aquela luta ali pra defender o filho, que eu achei muito legal essa parte também. E ao final desse episódio mostra ali todos os homens daquela região arrumando as coisas e indo embora ali daquela área ali que tá perigosa. Bom, e aí depois a gente vê o arco da Galadria, né? A Galadria e o Halperand ali enfrentando a fúria das águas, né? Dá a impressão ali que eles estão enfrentando um pouco ao mesmo tempo a fúria do Ulmo e do Ossi ali, que eu achei muito interessante. Pra quem não tá muito ligado aqui, o Ulmo é o Vala das águas e o Ossi é o Maia das águas. São criaturas muito importantes. É, a gente pensa que talvez por a Galadria aqui na história, que é contada pela Amazon, né? Ter recusado a ida pra Valinor, ela pode ter acabado causando a fúria aqui do Vala e do Maia das águas. E ficou realmente muito bem construída aquela cena, daquela fúria, daquelas ondas quase virando, aquela espécie de jangada ali deles, muito legal. Bom, e esses dois primeiros episódios mostram como os escritos do Tolkien são absolutamente incríveis e rendem histórias fantásticas, né? Mesmo vários arcos de personagens aqui terem sido criados pela Amazon justamente pra série aqui, mas mostra bastante como é rica essa história trazida pelo Tolkien. E assim, fica muito nítido que o orçamento dessa série é bilionário e que realmente, assim, foi muito bem utilizado aqui, tanto pra contratação de profissionais, pra toda parte, assim, de cuidado, realmente de refinamento de todas as imagens, de atores bem contratados, bem escolhidos, de tudo, assim, realmente essa série tá impecável. É, a qualidade ali do trabalho de roteirização, de gravação, de edição, nesse aspecto técnico, a série realmente tá impecável mesmo. E a trilha sonora é um verdadeiro espetáculo, assim, tem músicas épicas que acompanham muito a grandiosidade da história. É, o design de produção mesmo é uma das coisas mais espetaculares que a gente já viu numa produção cinematográfica, ali, o cuidado deles com os objetos em cena ali, com toda a ambientação que eles criam, pra contar aquela história também sensacional. E outro ponto fortíssimo aqui é toda a parte de fotografia e toda a parte de iluminação. Em todas, absolutamente todas as cenas, tem um trabalho incrível de luz e sombra. Aquela luz extremamente forte e amarelada, quando a gente tá vendo os reinos élficos ali, ou então aquela luz esverdeada, aquelas cores fortes esverdeadas, quando a gente tá vendo a história dos pés peludos. Ali em Khazadun, a gente tem aqueles ambientes de pedra escuros e aquelas luzes quentes de velas, então ficou muito bom também. É, aquela pegada escura ali, os tons sombrios, quando a gente tá vendo a história ali do Morgoth ou do Sauron, mas ainda extremamente bem feitos, né? E galera, agora a gente quer saber a opinião de vocês também, o que vocês acharam desse início da série Os Anéis de Poder, né? Comentem aqui pra gente também saber a opinião de vocês, né? E lembrem de dar um like nesse vídeo aqui, se inscrever nas nossas redes sociais aí. A gente tem Instagram, Discord aqui do Bulldog Nerd. Valeu demais a atenção de vocês aí, galera, e até a próxima!